O que é a Cátia? Eu só fui dar esse grande valor. Quer dizer, já dava, mas eu só fui ter realmente medo de perder quando a Cinemateca fechou. Então, realmente, é muito especial estar aqui para mostrar ecofalante. Eu sou a Flávia Guerra, tem uma plaquinha aqui. E a gente vai debater hoje o cinema da Sara Maldoror. A gente vai, na verdade, aprender muito sobre ela também. Eu sou a mediadora. Então, a gente traz questões e vocês também podem trazer. Antes de mais nada, vocês podem... A gente tem caneta e papel aqui. E, durante o debate, vocês podem passar para o Lucas, que está ali. É só pedir para ele, ou, se vocês estiverem em seu bloquinho, fazer suas perguntas. A gente só está fazendo assim para otimizar, porque a gente tem pouco tempo, infelizmente. Mas, depois, às sete e meia, vai ter uma sessão ali fora, de Oceanos, que é um filme maravilhoso para vir na telona. E também faz parte de uma outra homenagem ao Jaco Perran, que integra a mostra esse ano. Eu vou ler rapidamente a emenda dessa mostra, porque acho que é importante a gente lembrar. A gente está aqui na retrospectiva da Sara Maldoror. Além desse debate de hoje, já houve a sessão dos filmes dela hoje e amanhã tem também. Então, eu vou dar a programação de jeitinho aqui para vocês. Mas, nessa edição, a gente debate essa mostra. E essa mesa, acho que tem um nome muito importante, de conceitos que, confesso, ainda estou aprendendo, que é esse cinema decolonial. A palavra decolonial traz muitas significâncias, significados. Tem muita luta por trás dessa palavra. Então, gostei muito que a gente colocou esse nome, o cinema, não só o cinema, mas esse cinema decolonial. É o nome da nossa mesa hoje aqui. A Sara, não sei se vocês todos têm familiaridade com ela, vou resumir rapidamente, mas é um dos nomes mais importantes do cinema. Não só o cinema africano, o cinema feito por mulheres ou por mulheres negras, mas o cinema contemporâneo, a história do cinema, que a gente está descobrindo agora. Ela foi super pioneira, a primeira mulher negra a rodar um longa-metragem na África. A gente vai amanhã ver esse filme, o primeiro terminado, porque tem um que ela filmou que confiscaram dela. Mas o primeiro, que é o Sambizanga, tem sessão amanhã às cinco e meia. Então, se fosse vocês, não perderia. Porque a sessão amanhã do Sambizanga é restaurada em 4K, cópia linda do jeito que a gente ama, com um projeto lindo do pessoal do Cinema Retrovato, da Cinemateca de Bolonha, e todas as entidades que fazem esse projeto de restauro. Por exemplo, O Limite, nosso Limite, do Mário Peixoto, foi um dos filmes que já passaram por esse processo de restauro. Então, amanhã a gente coroa essa retrospectiva, tem mais filmes que vão passar. Então, vou dizer aqui. Antes de mais nada, digo, o trabalho da Sara sempre foi esse, estou dizendo muito grosso modo aqui, de contar as histórias, filmar as histórias sob a perspectiva dos povos negros, africanos, caribenhos, e tirar desse eixo eurocêntrico com que a história sempre nos foi contada, não só com H maiúsculo, mas as histórias. Então, essa importância do trabalho dela, acho que é importante para as novas gerações também. É por isso que a gente tem essa retrospectiva aqui. Na verdade, para mim, é uma redescoberta. Por isso que acho lindo o nome do Cinema Retrovato. É o cinema redescoberto em italiano. Acho que é isso que estamos fazendo aqui também. Eu vou apresentar rapidamente nossas debatedoras. Eu tenho aqui na ponta a Lúcia Monteiro. A Lúcia é professora do curso de cinema e audiovisual da Universidade Federal Fluminense, doutora em estudos cinematográficos pela Universidade da Sorbonne, a Sorbonne 3, a Paris 3, e também pela Universidade de São Paulo, a USP. E ela também realizou uma pesquisa de pós-doutorado na ECA, eu também sou filha da ECA, escola que tenho muito amor, e na Universidade de Grenoble-Alpes, na França, com o auxílio da FAPESP, muito importante também. E ela atua também como crítica. Hoje tem um texto lindo da Lúcia na Folha de São Paulo, justamente sobre a Sara Malduru. Um texto muito informativo. A gente ficou superfeliz. A gente estava falando isso antes de entrar aqui no debate. Procurem o texto, porque vale muito a pena. Eu tenho também aqui ao meu lado a Mariana Cui, no Abasílio. Estou aprendendo. E a Mariana é jornalista também, pesquisadora. Ela é doutoranda. A Mariana também faz muitas coisas. Todas as mulheres aqui hoje fazem muitas coisas. É mestre em meios e processos audiovisuais pela ECA, a USP também, onde também se graduou em jornalismo, como eu. E, entre 2020 e 2022, a Mariana foi bolsista do Projeto Paradiso, que é um projeto muito importante. Se vocês não conhecem, vale a pena conhecer. E ela fez um mestrado, um máster, em curadoria cinematográfica. E isso é algo que aqui no Brasil a gente não tem. Acho que não. Dá para fazer outro debate sobre isso também. Enfim, na Elias Quererreta Cine Escola, em países vascos. Então, acho muito interessante que existam esses mestrados, esses cursos de curadoria, porque ser o curador também é pensar toda uma amostra. A Mari também fez, cuidou, como curadora convidada, poderia dizer assim, do Festival Cabires, que é um festival de cinema feito por mulheres. Aconteceu no Centro Cultural São Paulo. E tem muitas atividades online. É um festival também que cada ano cresce mais. A Mari também pesquisa, vou resumir aqui, mas ela faz muitas coisas, estão todas lá no nosso site. Mas ela pesquisa as representações e percepções vinculadas à raça, gênero, classe e colonialidade, que é o tema que a gente está falando aqui hoje, na história do cinema. E ela tece análises críticas sobre teatro e cinema. Então, temos muitas coisas para debater aqui hoje. E aqui a Carla Bessa, que é pesquisadora do Núcleo de Estudos e de Gêneros, o PAGU, é professora do Programa de Multimeios da Unicamp e também coordena o Cine PAGU. E ela faz parte da comissão executiva da Rede Nacional Caleidoscope, uma rede de pesquisas feministas, transfeministas, antirracistas, transdisciplinares e decoloniais. Então, já viram que o tema aqui do decolonial hoje é muito importante. Vamos bater nesse tema. E eu queria só comentar uma coisa. Eu fiz uma entrevista com a filha da Sara, a Anushka de Andrade, que está no YouTube da Mostra Ecofalante. Se você entrar lá ou entrar na página da homenagem à Sara, tem um link ali. E a Anushka também fala muitas coisas interessantes que nós vamos debater aqui. E uma coisa que eu acho que me marcou muito, eu queria já perguntar para vocês, é a questão de que a Sara nunca se viu como uma cineasta feminista, uma cineasta mulher. Não que ela não fosse, não que isso não venha em trínseco, mas ela sempre se viu também, acima de tudo, como uma poeta das imagens. Eu acho que ter isso em mente hoje aqui também é muito importante para a gente valorizar a autora, a autoria, que ela foi uma autora e uma poeta. Diante disso, eu gostaria de perguntar, vou começar pela Lúcia e vir para cá, sobre vocês, lembram o primeiro contato de vocês com a obra da Sara? Como é que deu esse estalo? Cada uma vai ter um tempinho para falar, eu vou deixá-las fazerem a fala de abertura, mas eu queria também que vocês comentassem isso. Porque, não sei vocês aí, mas a gente que... Eu me considero uma pessoa que pesquisa, estuda, está sempre atrás do cinema e tal, eu faço isso da minha vida. E eu descobri a Sara muito recentemente, assim como eu descobri outras cineastas mulheres, assim como eu descobri a Alice Gui Blachet, que é uma francesa pioneiríssima também. Eu sempre me pergunto onde é que eu estava esse tempo todo, onde é que a história estava esse tempo todo, onde é que a gente estava com essas coisas, não cronologicamente acontecendo, mas que tudo isso já tinha acontecido. E eu estava lá, distraída, vendo outros filmes, outras histórias. E aí eu sempre me pergunto onde foi, como que foi que aconteceu esse meu contato. Então, eu abro aqui para a Lúcia. Obrigada, a gente desculpe essa introdução. Muito obrigada, Flávia. Também queria falar da minha alegria de estar aqui, agradecer demais o convite, a oportunidade de estar dividindo essa mesa com vocês, que são pessoas que eu admiro. É uma honra estar aqui hoje. E é também uma grande emoção. E eu acho que essa pergunta da Flávia é boa, porque eu acho que a gente tende a quase ficar um pouco encabulado por não conhecer a Sarah Maldorori, não conhecer os filmes dela e quase se culpar. E eu acho que, claro, é um gesto interessante, mas eu acho que tem algo também de muito maior do que a gente individualmente. uma questão histórica. Não é para nos desculpar, mas, enfim, acho que vou falar um pouquinho também disso. Eu fiz o doutorado na França. Em 2011, uma pesquisadora portuguesa que morava lá e que era uma amiga minha, a Tereza Castro, organizou algumas conferências no Museu do Quebranli sobre o que chamava Os Caminhos da Revolta. Era sobre cinema militante. O Museu do Quebranli tinha sido inaugurado não fazia muitos anos, e é um museu que ficou com o acervo do antigo Museu do Homem, as coleções chamadas etnográficas. E tinha o auditório desse museu, que era uma espécie de subsolo. Então, tinha a entrada do museu e você tinha que descer alguns lances de escada para chegar naquele auditório, que era super bom. Mas também era um espaço no subsolo e um espaço escuro. Então, tinha algo de secreto ali. E eu tenho uma lembrança de ver a Sara Maldororo entrando por uma porta lateral. Em 2011, acho que ela já tinha mais de 80 anos, mas não dava para reparar. Eu nunca tinha visto ela antes, não sabia da importância dela. mas, assim, vi aquela mulher e sabe quando você sente? Não sei, no meu comecinho do jornalismo, eu fiz coluna social e eu era super ruim. E aí uma amiga falou assim, não fica chateada, Lúcia, quando você for em uma festa que não conhecia ninguém, a pessoa que é importante brilha. assim, até o Orlando que está aqui, a Maria Rita que me falou isso, Orlando. E a Sara Maldororo, ela tinha esse brilho. Então, eu ouvi ela passando. Eu falei, nossa, acho que eu vou... Não sei, acho que é uma pessoa muito importante que está aqui. E aí não foi exibido nenhum filme dela nessa ocasião, mas ela fez uma fala. E eu lembro da gente, assim, fica muito encantado com os depoimentos. O nosso interesse, na época, eu estava lá apresentando um trabalho sobre um filme que o Zé Celso, o Matinês Correia e o Celso Lucas tinham feito em Moçambique, bem na época da independência moçambicana. e a gente estava muito interessado nas pessoas que tinham filmado as lutas de independência. Então, a Sara estava lá por isso. Junto com uma cineasta inglesa, Margaret Dickinson, tinha, assim, algumas pessoas. Mas a gente não tinha a dimensão da importância dela. Eu não tinha, menor dimensão. E a gente não viu o filme dela na época. Nessa época, também, em 2011, começaram a circular as imagens desse filme perdido dela. Esse filme que ela fez na Guiné-Bissau, em 1970, chamado Fuzis para a Banta, e que era um filme que foi filmado durante a Guerra Colonial. A Guiné-Bissau estava lutando pela independência, ainda era uma colônia portuguesa. A independência só seria conquistada anos mais tarde. E, durante as filmagens, a equipe sofreu bombardeios. Era uma coisa inacreditável elas terem conseguido fazer esse filme. E aí ela voltou para montar o filme na Argélia. E houve um desentendimento, ela perdeu o filme. O filme nunca foi exibido. Mas um pesquisador e artista francês naquela época, o Mathieu Bonanqui, ele estava pesquisando a Sarah, fez muitas entrevistas com ela e teve acesso às fotografias de filmagem. E aí ele montou as fotografias, primeiro numa forma de aporama, um projetor de slides, sincronizado com um áudio, numa sala. Era muito bonito. Dois projetores de slides, na verdade. Depois ele fez uma versão em vídeo. E aí tinha uma narração, numa voz, que é uma narração escrita por ele, mas a partir dos depoimentos que ele tinha compilado com a Sarah Maldorori. Então, ela contava um pouco do que ela queria com o filme, a história do filme. E era uma história do papel das mulheres nessa guerra pela independência da Guiné-Bissau. As mulheres carregaram munição, elas carregaram armas, com as crianças pequenas junto. Isso depois aparece no filme que o Flora Gomes vai fazer anos mais tarde sobre a independência também da Guiné-Bissau. Flora Gomes, um cineasta da Guiné-Bissau. E isso está um pouco nessas fotografias que foram encontradas e nas anotações da Sarah. E talvez tenha sido isso que incomodou as autoridades argelinas, essa proeminência do papel das mulheres na luta de independência. É uma história assim. E a Sarah, já na época, não respondia diretamente ao que a gente perguntava. Ela falava assim, só que era uma fala muito viva e que ultrapassava muito a nossa capacidade de entendimento, as nossas expectativas. Porque, claro, havia um desconhecimento da sala de quem ela era. A França, naquela época, já faz uns anos que não vou para lá, eu acho que era um país ainda mais racista e machista do que o Brasil. Então, era uma sala que era toda de pesquisadores e professores brancos. E isso de maneira... Estou falando isso que a sala intimidaria de maneira alguma. A sala intimidaria a Sarah de maneira alguma. mas acho que o nosso desconhecimento e o que a gente tinha capacidade de perguntar para ela era muito limitado também. Enfim, mas foi um momento histórico. E, quando vim para o Brasil, fiquei com muita vontade de dividir esses filmes aqui. Então, consegui, depois de uma batalha de alguns anos, conseguir mostrar alguns filmes da Sarah em 2016 e em 2018, aqui no Belas Artes, em São Paulo, e na Caixa Cultural do Rio. E aí, na experiência de trazer esses filmes para o Brasil e de ter um primeiro contato entre esses filmes, testemunhar, um primeiro contato entre esses filmes e um público brasileiro, foi muito emocionante. Eu acho que todo esse percurso, desde então, foi me dando a dimensão da Sarah. A Sarah estava viva ainda, a gente tentou trazer, mas ela estava já adoentada, e aí veio a filha dela, a Nuska, que eu acho que tem sido uma pessoa muito importante para a circulação dos filmes da Sarah Maldoror. É uma pessoa muito interessante, tem um papel de guardiã, então ela realmente defende o patrimônio, não facilita muito, não é assim, ah, não, pode ver, toma aqui. Não, ela tem consciência da importância e do quanto a mãe foi podada, subtraída de todas as dificuldades que envolveram a trajetória da mãe dela. Então, eu acho que isso dá para ela uma firmeza, que acho que tem sido importante a Mostra Ecofalante está exibindo amanhã essa cópia restaurada do Zambizanga, é um negócio histórico, acho que vai ser uma sessão muito linda e uma sorte que a gente tem, é uma cópia que não circulou por muitos países, então acho que é isso, não sei, acho que já falei demais para responder a pergunta inicial da Flávia. Obrigada, Lúcia. A gente vai fazer um... Porque a Lúcia tem coisas, tem mais coisas para falar. A minha pergunta já deu, deixa essa história que é deliciosa e que traz muito disso, é isso, não é? Eu imagino, não é que a plateia intimidasse, mas eu imagino, você está lá com todo esse histórico que essa mulher tem, uma plateia de pessoas que não têm mesmo esse conhecimento, tem que começar um curso para chegar no mesmo, talvez tentar, chegar no mesmo nível de compreensão do que ela já tinha vivido, do que ela já tinha passado. Então, é para isso também que a gente faz as mostras. Mari, queria ouvir você. Oi, boa noite. Nossa, fico um pouco em dúvida por onde começar, em termos de... talvez a Lúcia vá falar um pouco mais depois da biografia. Ah, eu ia falar da biografia dela. Então fala, fala. E aí, então, vamos fazer. Você quer que eu fale agora? Eu não falo depois. Vai voltar, não é? A gente vai voltar. A gente vai voltar. Tá bom, então, boa noite, vou recomeçar. desculpa. É um prazer e uma satisfação estar aqui compondo essa mesa com Lúcia, Carla, Flávia, mulheres. Bom, acho que de tudo que vocês estão falando me identifico imensamente com a trajetória de vida e com a posição de Sara Maldorô. Eu, para responder a pergunta da Flávia, vou dizer que o meu encontro com o cinema é relativamente tardio e recente. Eu me formei em jornalismo e atuei com jornalismo de educação por bastante tempo. E aí, no mestrado, em 2015, eu começo a me debruçar diretamente sobre o cinema, então acho que é muito recente. E agora estou fazendo doutorado na ECA também, onde fiz a graduação e o mestrado, e continuo vertiginosamente olhando para o cinema e para as temáticas que a Flávia apresentou, que são dos meus interesses de pesquisa. E aí, nessa trajetória, eu acabo conhecendo muitas coisas muito tardiamente, muitas coisas do cinema e formando o meu repertório cinematográfico muito recentemente, digamos, ao longo das pesquisas, do mestrado, do máster na Espanha e do doutorado. E, apesar de saber muito do nome de Sara Maldorô, de fato, me deparo com a necessidade de assistir a obra dela quando ela falece, em 2020. Estava indo confirmar aqui a data, porque tudo se embolou muito nas datas desde o começo da pandemia. e lembro de uma mensagem da minha mãe me mandando um WhatsApp falando, olha quem faleceu. e eu ficar superimpactada e falar, nossa, sei da importância, não me debrucei sobre a obra também sintomaticamente durante a trajetória acadêmica, não passei por ela. Acho que muita gente das graduações de audiovisual também podem pensar sobre isso, como não estudam Sara Maldorô como uma cineasta dentro da história do cinema, para além de dentro da história do cinema afrodiaspórico, dentro da história do cinema africano, dentro da história do cinema feito por mulheres, é uma cineasta de proeminência que está dentro da história do cinema. Isso é uma revisão e um acerto de contas que tem tudo a ver com a questão decolonial sobre o que eu quero falar hoje mais. Mas em 2020, quando ela falece, eu falo, nossa, eu tenho que me debruçar mais sobre a obra da Sara, porque eu estou muito mais próxima e preocupada com o cinema brasileiro e vou para isso, para os filmes dela que eu encontro à disposição, sobretudo Monangamé, que é um filme curta-metragem, acho que é o primeiro curta-metragem dela e famoso, digamos, para começar, acho que é uma obra mais assertiva, mais disponível. Então, também tem uma questão de acesso nessa passagem pela Europa, pela Espanha, chamado Sul da Europa, de alguma forma, por alguns pesquisadores, a Espanha e Portugal. eu também fico impressionada com uma não proeminência significativa no contemporâneo sobre o cinema da Sara, mas também sobre o cinema feito por afrodiaspóricos, digamos assim, que questiona as relações de colonialismo e colonialidade. Então, vejo um eurocentrismo muito contemporâneo, a gente não está falando de que isso tem tudo a ver com os temas que a Sara aborda nos filmes dela e com a própria perspectiva do cinema dela. A gente não está falando de um passado em que a proeminência eurocêntrica e branca dita, as formas de entender a modernidade e tudo mais, desde a modernidade colonialista. A gente está falando disso no presente, isso rege as formas como a gente estuda o cinema, isso rege a forma como a gente pensa o cinema e como a gente pensa a realidade de maneira geral. Enfim, acho que essa é a provocação que o cinema da Sara me traz e, para finalizar esse primeiro momento, acho que é muito triste. Eu, que sou uma pessoa que, de fato, me preocupo muito, é todo o meu interesse olhar para o cinema produzido por mulheres negras, sobretudo no Brasil, e para a representação desses corpos. É muito triste eu mesma perceber que conheci a Sara Maldoror após o falecimento dela, porque, nas artes, nos estudos de artes, e para quem acompanha as artes no Brasil, desde, sei lá, o teatro, pelo menos, que eu acompanhei o cinema, é significativo o apagamento dos artistas negros para além da racialidade deles. Então, assim, se são artistas magníficos, porque são artistas, é pela racialidade que eles são apagados da história e pelo gênero, mas para além do gênero, a racialidade. E a gente sempre fica falando que, nesse sentido, é muito importante, nós, negros, preocupados com isso, e pesquisadores negros, celebrarmos a vida, em vida, na verdade, essas personalidades super importantes das nossas artes. obviamente relembrando de que o marcador, a marcação racial negra é o que fez eles serem invisibilizados e apagados da história. Então, é muito triste para mim, eu mesma perceber como eu conheci Sarah e consegui ter tempo de me debruçar mais sobre a obra dela a partir do falecimento dela como quase um Fé de Vé, um evento que todo mundo falou que agora temos que nos atentar, que é algo que a filha dela também fala na entrevista concedida a Flávia. Então, deixo também nesse primeiro momento essa mensagem, celebremos os nossos artistas negros e cineastas negros em vida, são pessoas que estão fazendo arte de proeminência significativa para a história das artes e a depender das latitudes em que estão e por conta da racialidade não são colocadas dentro da história, isso é uma questão para todas nós pensarmos e consumirmos também as artes desses artistas enquanto eles estão vivos e reconhecê-los também enquanto estão vivos porque, imagina, um prestígio para um artista ser reconhecido como tantos outros artistas homens e cineastas homens são é o que faz a sua carreira ter sentido e a arte que você faz ter sentido também saber do impacto que ela tem. Então, acho que isso por hora. Obrigada. Obrigada, Mari. Normalmente. Enquanto estão vivos. Esse ano, por exemplo, o Josito Araújo vai ser um dos homenageados em Gramado. Ah, que ótimo. E eu adorei saber disso porque é isso, o Josito é tão importante para o nosso cinema e acho que a gente tem que homenagear em vida. Obrigada. Carla, por favor. Gente, já é boa noite, né? A gente começou a tarde. Boa noite. Eu também estou aqui com a Flávia, muito emocionada de estar na Cinemateca. Acho que houve um sofrimento grande de ver isso tudo e muito encantada de estar na Ecofalante, que já é um festival que eu sempre fui muito apaixonada, já fiz sessões do festival na Unicamp. e fiquei muito emocionada também de saber que a Sara Maldororo estava como... Essa retrospectiva com cinco filmes dela e com o debate e foi um desafio aceitar estar aqui hoje para fazer parte dessa mesa tão interessante, instigante, com Mariana, com Flávia. Eu tive contato com o cinema da Sara. Eu estava no Film Studies Department da King's College em Londres em 2011 também. E tive contato com o trabalho dela, mas não foi dentro da universidade, obviamente. Foi fora em um cinema alternativo, porque a Bridge Film Institute tem um programa que eu acompanho há muito tempo que chama Odisseias, que são... é uma organização feita por cineastas, programadores, curadores negros que falam mais do cinema negro diaspórico e tudo mais. Mas não foi também lá que eu conheci a Sara. Foi em um cinema que estava fazendo uma retrospectiva e que a Sara foi até lá. só que eu não consegui o ingresso. Então, eu vi o Sambizanga depois, mas ela não estava mais presente no dia, na sessão. Então, eu tive essa quase possibilidade de conhecê-la pessoalmente. E fiquei muito encantada por ser uma estudiosa do cinema de mulheres da década de 70. Eu sou uma pessoa muito interessada na estética e na política da década de 70. E acho que, assim, esse debate aqui nunca foi mais oportuno no momento em que o Brasil vê sua democracia sendo sequestrada, trazer uma obra com uma perspectiva revolucionária. Eu acho que aguça todos os nossos sentidos. Então, eu estou por tudo isso bastante nervosa, inclusive, de estar aqui hoje com vocês. Mas vocês apazigam um pouco essa conversa. Estamos em pirâmides. Claro. Mas, realmente, é sempre uma responsabilidade, ainda mais que a gente está descobrindo mesmo. Eu acho que, para mim, pelo menos, o bacana é isso. Descobrindo, a gente vai inspirando outras pessoas e chamando para essa cinematografia. Até a Anushka, a filha dela, falou para mim, eu falei, e aí, como é que faz com os outros filmes? Porque tem outros e a gente quer ver. Então, essa questão do acesso, do apagamento, tem tudo a ver também com o que a Mari falou, como é que a gente faz para ver. E tem uma coisa que eu acho que tem a ver com uma política de acervo, de arrastar na Cinemateca, e acho que tem uma política de arquivo, de acervo, de como que você... E que, de alguma maneira, facilita ou não o acesso a determinadas obras. Então, é muito importante que a gente esteja muito atentos a isso. O que é que sobrevive dessa memória desse cinema, como sobrevive, como que você coloca isso, disponibiliza e provoca esse novo olhar sobre esse cinema. Então, acho que é sempre importante a gente pensar sobre essas políticas dos arquivos, dos acervos, de como a gente lida com isso nas nossas academias e como é que isso cria cânones e tudo mais. Porque, por exemplo, o cinema... Eu estava com um compêndio sobre o cinema negro produzido pela Beauty Film Institute, estava olhando e fui lá ver se ele mencionava a Saura Maldon. Não, ele menciona vários cineastas negros contemporâneos da Saura e não mencionam a Saura. Então, além do apagamento racializado, tem o apagamento de gênero, que não é menor em relação a essa questão. Lúcia, você quer? Agora, sem começar, porque eu joguei essa pergunta. Não, eu já comecei. Uma coisa na nossa combinação que eu tinha ficado de contar um pouco. Porque a Saura é isso, é uma cineasta negra, mas ela é uma cineasta francesa. Então, também acho que em que lugar ela se encontra. História do cinema francês, história dos cinemas africanos. E acho... No texto, nessa primeira mostra que eu fiz aqui, a gente pediu um texto para a Nuska sobre a Saura Maldorori. Ela começava o texto dela meio que dizendo de um desconforto que a Saura sentia. Porque, naquele momento, ela se sentia criticada na África por não ser suficientemente africana, por ser uma francesa, e nunca encaixada na França por ser uma mulher negra. Então, acho que isso hoje, felizmente, tem a impressão que isso andou um pouco nesses anos. mas a Saura, então, nasce no sul da França, mas a família dela é de origem da Guadalupe. Então, é uma experiência colonial viva, né? a Guadalupe, colônia francesa, né? Então, ela já nasce na França, ela é francesa, e aí ela vai para Paris na década de 50, e ela funda em Paris um grupo de teatro negro chamado Le Grieux, com o objetivo de trazer para atores negros à possibilidade de interpretar papéis que eram inacessíveis. E aí, naquele momento, ela começa a frequentar a livraria Présence Africaine, que estava editando autores negros, e era um lugar que aglutinava toda essa intelectualidade ligada aos movimentos pelas independências africanas, né? E é ali que ela conhece o Mário Pinto de Andrade, um dos fundadores, primeiro presidente do Movimento pela Libertação de Angola, e o MPLA. E, depois dessa experiência dela com o teatro, ela vai estudar, ela decide fazer cinema, ela tem uma passagem rápida pela Guiné Conacri, e, pelo que eu sei, a decisão dela de ir estudar cinema e fazer cinema tem a ver com esse desejo de filmar as lutas de independência. E aí, então, ela vai para Moscou estudar cinema, e, na volta de Moscou, ela vai para a Argélia, e aí ela começa a realizar esses filmes, né? O Monangambê, que a Mari comentou, é um filme de 68, um curta-metragem, uma adaptação de um conto de um escritor angolano chamado Luandino Vieira, que retrata a vida de um preso político, né? O Luandino Vieira, naquele momento, ele era ele próprio um preso político, estava preso no Cabo Verde, por sua atividade política, então, e é um filme, assim, para quem estuda o cinema político, o cinema das independências, o cinema da Sarah Maldororo, ele é muito bom, ele não é só político e forte politicamente, forte pelas imagens e pelas condições de filmagem, ele tem uma construção muito boa, assim, narrativa, estética, um domínio muito bonito da luz e um domínio do humor, assim, então, é inacreditável, assim, que ela chegue tão tarde, sabe? Mas é isso, mas ela, eu acho que ela é acima da média, assim, pensando na qualidade dos filmes dela, né? Muito, muito bons. E o Monangambe, ele tira um sarro, assim, dos agentes da prisão, que não entendem nada do país onde eles estão, não sabem o nome dos pratos típicos que, enfim, estão ali e não estão, sabe? E aí, bom, depois do Monangambe, que ela vai fazer esse filme na Guiné-Bissau, que é esse filme perdido, aí ela faz o sambizanga, e depois, assim, no retorno dela para a França, tem uma outra fase que ela vai fazer algumas coisas para a televisão, umas reportagens, ela tem uma série de filmes sobre o Emé Césaire e sobre outros poetas, escritores negros, né? e ligados à negritude, à ideia da negritude. Então, muito antenada e alguns filmes dela, assim, também formalmente muito engenhosos, sabe? Mais, assim, alguns com teor mais ensaístico, ficção, mas, assim, sempre com o manejo do humor, com uma preocupação de chegar ao público, de ser filme, assim, gostoso de ver. Então, acho ainda que a obra dela vai se tornar bem mais conhecida, assim. Acho que, além do racismo e do machismo, acho que uma série de outras dificuldades de suporte, de geração, também prejudicaram esse acesso. E tenho a impressão que esse material vai ser editado e disponibilizado e que as condições para isso estão, enfim, tem uma visão, assim, talvez ingênua, mas um pouco otimista do futuro da cinematografia dela. Nas entrevistas que a Anushka tem dado e nas conversas, ela tem reforçado um lado de que a Sarah não se lamentava, não é? E não se lamentava das dificuldades que foi, que ela teve que enfrentar para fazer cinema sendo uma mulher negra na França, na época que ela viveu. e acho isso uma coisa interessante. Eu estava aqui na sessão anterior, vendo Uma Sobremesa para a Constância, que é um filme ótimo, assim, e aí nos créditos você fica vendo em que companhia, que equipe que a Sarah Maldoró chefiou, sendo diretora. E, enfim, não dá para saber muito sobre as pessoas, mas você consegue imaginar que era uma equipe, enfim, dá para saber que era uma equipe mais masculina e algumas coisas você reconhece nomes também de pessoas brancas. assim, então, isso é uma pauta para o cinema de hoje em dia, né? Então, fiquei pensando, assim, que precioso teria sido a Sarah poder viver para ver esse cinema de mulheres tão pulsantes hoje, mulheres negras hoje, por exemplo, no Brasil, que têm feito esse esforço de trabalhar com equipes majoritariamente formadas por mulheres negras. Então, assim, a gente pensar no tamanho das dificuldades que ela enfrentou, assim, acho que é um exercício que a gente nunca vai alcançar, sabe? Mas me fica muito essa força e essa tranquilidade. Eu tenho a impressão que ela tinha uma coisa de saber o que ela estava fazendo e por quê, apesar de tudo, assim. Então, acho que foi, não sei se foi para a Flávia ou numa outra entrevista, que ela fala, a Anushka fala de como era ser filha de uma cineasta desse porte, de uma cineasta que tinha um compromisso muito mais com o cinema, com a poesia, do que com garantir um conforto na família. Acho que isso implicou muitas dificuldades para as filhas. As filhas, sei lá, na filmagem do Sambizanga, elas estavam ali, eram pequenas, nas dificuldades, quando a Sarah Maldorui teve que voltar às pressas para a França expulsa da Argélia. As meninas também tiveram que se virar, eram pequenas, então, a Anushka tem umas lembranças de viajar sozinha, de trem, de ficar na casa de umas pessoas e tal. Então, assim, não é dizer que a luta dela foi fácil, foi super difícil, mas ela tinha uma altivez, assim, que acho que é muito inspiradora e acho que me inspira e me faz poder ser otimista ainda com relação ao futuro desse cinema, lógico, também pela qualidade. E a Anushka é ainda mais otimista do que eu, porque a Anushka está querendo achar esse filme pedido. Tem, assim, projetos e contatos na EGL e ela não pede a esperança. Eu acho incrível, que bom que tem, que mesmo o restauro do Sambizanga foi um acontecimento, porque depois a gente detalha, mas o primeiro produtor do filme francês vendeu o acervo de tudo dele para um outro e esse outro não queria liberar o filme para ser restaurado. E aí precisou o Martin Scorsese escrever uma carta, levou quatro anos esse processo para ele liberar o filme para ser restaurado por esse projeto do cinema Retrovator. Não é que foi fácil, ah, está aqui. Imagina, uma pessoa segura um filme desse e para o restauro, entende? Porque quero segurar esse filme numa cópia ruim que depois ninguém pode assistir, não adianta nada. E uma coisa que a Flávia perguntou na entrevista também sobre esse acervo dos documentos da Sária e tudo, é incrível, mas, assim, as instituições na França não estão se batendo para acolher esse acervo e cuidar dele, ao contrário. Então, assim, tem um lado que eu sou otimista, mas tem outro que é inacreditável, a miopia das instituições até hoje. Uma figura desse valor, assim, que a da Sária mandorou, as filhas já estão envelhecendo também, como pode, sabe? Então, isso é inacreditável. É surreal. Olha, eu queria até dar um serviço, amanhã, que eu falei que tem as sessões amanhã, amanhã o Amé César, a Máscara das Palavras vai ser exibido também, que é um curta de 47 minutos, o Monangambe, que a Lúcia está falando também, tem sessão amanhã. Então, dá para assistir amanhã na telona, lindo, maravilhoso. A primeira sessão é quatro e meia, é quatro, né? Quatro. Quatro, e depois, aí sim, às cinco e meia, Sambizanga. Então, se quiser fazer uma maratona de domingo, dá para assistir o Monangambe, que ela está falando, que é muito gostoso escutar, mas não ver o filme, né? Então, nesse caso, dá para ver na telona. Mari, queria passar para você. Obrigada. Olha, eu vou começar, eu separei um monte de coisas para falar, vamos ver se vai dar tempo e se vai fazer sentido também. Vou pedir licença para fazer um gesto de colocar um pouco da minha biografia, porque eu acho que tem muito a ver com algumas coisas que dá para identificar da biografia da Sarah com o trabalho dela e talvez do percurso de cineastas afrodiaspóricos, de pesquisadores de cinema afrodiaspóricos, negros, pretos. Então, vou fazer isso, mas vou começar por uma parte que para mim era um pouco do final do que eu ia falar, que é, eu responderia um pouco essa indignação da Lúcia falando assim, acho que o cinema da Sarah Maldoror em sua época de realização e ainda hoje, isso tem tudo a ver com colonialidade também, que é sobre o que eu vou falar, já falei, ele é inconveniente para o sistema capitalista e para o mundo em colonialidade. E, diria mais, quando eu estava na Espanha, eu tive um encontro, o curso, tive um encontro com o então diretor da Cinemateca de Toulouse e meu tema na Espanha foi uma pesquisa sobre cinema de propaganda colonial feito na Guiné Equatorial, cinema espanhol de propaganda colonial, porque a Espanha colonizou, isso é super pouco sabido, mas é o que acho que é interessante também de pensar os filmes, o cinema colonial nos países lusófonos africanos e nos países colonizados por Espanha, porque Espanha e Portugal foram os nossos colonizadores na América Latina. Então, você vai vendo as similaridades e as continuidades do processo colonialista do século XVI até o processo de colonização no final do século XIX. Mas o que eu dizia é que, encontrando o diretor da Cinemateca de Toulouse, eu falando da minha pesquisa, qual que era o interesse, se teria filmes de propaganda colonial espanhóis na Cinemateca de Toulouse, porque, enfim, são países que fazem fronteira e tal, ele falou que é interessante a sua pergunta, considerando o cinema também francês, a abordagem desses temas na França, eu diria que a França tem um resquício de falar sobre isso, assumir o colonialismo do século XIX e a relação contemporânea do colonialismo do século XIX com a realidade atual francesa é algo difícil para o francês falar. É uma abordagem que eu vou traduzir assim agora, já em terras brasileiras, graças a tudo, é uma abordagem inconveniente para pensar o presente dos países europeus e pensar como eles enriqueceram e como que eles se mantêm como suposta centralidade do Ocidente em termos epistemológicos, econômicos, raciais, culturais. Então, eu acho que o cinema da Sara, pensando o que a Carla falou de ser um cinema revolucionário e ser um cinema que se ateve ao colonialismo, ele se torna um cinema, na minha perspectiva, e fazendo uma provocação bem grande, é inconveniente para a cinematografia, inclusive, europeia e para a cinematografia francesa, que é a mãe, supostamente, do cinema e é super considerada até hoje de os festivais que Flávia Guerra cobre, Kanye, o que dita todos os outros festivais de cinema grandes da Europa reconhecidos como festivais classe A, e o que dita a distribuição desses filmes e os reconhecimentos desses filmes. Sara Maldoron não foi reconhecida, da sua época por esses festivais, porque era inconveniente, porque ainda hoje é inconveniente, porque ainda hoje o cinema do terceiro mundo na Europa e na França é tido como primo pobre, é colocado como cinema militante, como cinema não de autor, como se o nosso cinema de autor não tivesse a ver com político, como se o cinema de autor não tivesse a ver com político. Enfim, várias coisas nesse sentido. Então, essa é a minha primeira provocação, que já levou um tempão. Mas eu queria falar, então, trazer um pouco da minha biografia, que é o seguinte, eu sou filha de nigeriano, com mãe brasileira, e essa minha descendência direta africana perpassa muito o meu interesse pela questão colonial, para além da questão racial, sendo negra brasileira. Óbvio que essa minha origem não diz tudo sobre como vou abordar esses temas, mas a escolha que faço a partir desse lugar de origem para pensar esses temas tem muito a ver com o atravessamento desse meu lugar de origem. Mas ele não é determinante, é isso que estou querendo dizer. E aí, quando vou pensar um pouco a carreira da Sara Maldoror, fico pensando num lugar que é caro para mim, mas como filha de nigeriano e muito latino-americano ao mesmo tempo, o que isso faz comigo exatamente? Fico pensando e lembrando de um texto da Patricia Hill Collins, e aí, gente, vou misturar um monte de coisas, mas vai fazer sentido, que se chama Aprendendo com o Outsider Whiting, e a Patricia Hill Collins é uma estudiosa estadunidense do feminismo negro, mas também da interseccionalidade dentro do feminismo, então, o cruzamento das questões de raça, classe, gênero, e outros cruzamentos também possíveis, e dessa perspectiva interseccional para pensar também a sociologia e tal. E aí a Patricia Hill Collins, nesse texto, fala algo que acho muito interessante, que é... Primeiro, ela está falando do lugar in between, ou entre lugar, que as acadêmicas negras estão. Então, ao mesmo tempo que você está, talvez na América ou no Ocidente, digamos assim, ao mesmo tempo que você está inserido, você está inserido sendo negro em um ambiente extremamente branco e extremamente eurocêntrico. Então, ela vai pensar o texto a partir disso. O que é esse lugar entre, estar em dois lugares ao mesmo tempo e ser talvez taxado em um lugar como muito isso ou muito aquilo, ou pouco isso ou pouco aquilo, que é o que a Lúcia falou, da Sarah com relação a ela estar na França, mas ser negra, ter pai guadalupense e tal. Esse lugar entre... A Patricia Hill Collins, nesse texto, que estou aqui, obviamente, associando a Sarah Maldoror, ela fala que esse lugar entre é um lugar que dá às mulheres negras ou às feministas negras, abrangendo, então, para o feminismo negro, talvez uma posição de privilégio para olhar para as opressões sociais de maneira geral. Quando elas pensam sobre si, as feministas negras, elas, no final das contas, estão pensando em uma reestruturação do mundo inteiro, mas porque elas estão numa posição de olhar para as opressões e sentir as opressões que faz com que tudo que venha depois desse olhar seja um mundo igual para todos, necessariamente, porque você já está em uma posição muito de periferia. Estou traduzindo muito aqui o que a Patricia Hill Collins fala no texto que é maravilhoso, recomendo a leitura, mas para falar que acho que esse lugar da Sarah Maldoror, do entre, é um lugar de preciosidade dela para um olhar que vai atravessar no cinema dela tanto um pensamento anticolonial ou um cinema anticolonial, um cinema anticolonialismo, quanto um cinema que a gente tem como tema da mesa, que é um cinema decolonial, de Sarah Maldoror. Por quê? A Sarah se reconhece como francesa, mas filha de Guadalupense, a Lúcia já bem explicou, e mãe francesa, sendo negra, numa Europa que, bom, até hoje, para quem já viveu, tem uma divisão muito específica também dos corpos negros e migrantes africanos com relação às posições onde esses corpos estão, de maneira geral, na sociedade capitalista. E, ao mesmo tempo, ela se relaciona com o marido dela, o Mário Andrade, que é um militante pela Revolução Angolana. Ela encontrar esse companheiro numa França desse período diz muito sobre também o lugar que a Sarah quis se colocar. É muito interessante pensar que ela foi uma mulher que se relacionou com um revolucionário, que encontrou ele em uma dinâmica onde conheceu a Mercezé. Ela conheceu essas pessoas na França, e que numa esquerda digamos anticapitalista, uma esquerda talvez marxista, inclusive negra, onde ficaram essas mulheres que também estiveram ali pensando a Revolução, sendo negras? Enfim, a Sarah está nesse lugar também, não acho que é qualquer lugar que ela está, não acho que também é um lugar de cineasta negra francesa puramente, acho que é um lugar de cineasta negra pensando e olhando e se relacionando com revolucionários. E pensando isso, isso é uma questão cara para a Sarah, e acho que o filme dela ganha muita preeminência nesse sentido. Bom, fiquei pensando também em trazer uma coisa que é olhar para o cinema dela considerando que ele foi feito nas décadas de 60, 70, 80, e fazer um paralelo um pouco com a América Latina, porque quando a gente pensa o nosso cinema aqui na América Latina dessa época, que é o cinema novo ou os cinemas novos latino-americanos, que são os nossos cinemas modernos, a gente, pelo biés, eu vou chamar assim, um tanto europeu, mas que tem tudo a ver mesmo com a nossa história, mas que tem tendências específicas na Europa, a gente estuda o terceiro cinema, o cinema de terceiro mundo, o cinema terceiro mundista, como os cinemas novos feitos pelos latino-americanos nessa época. e coloca esse cinema como um cinema militante. O nosso cinema novo, que é um super cinema que tenha muito a ver com política, mas que tem muito a ver com autoria, é o cinema de autor militante. Essa é a história do nosso cinema. E me parece que há uma distinção na Europa de olhar para esse cinema como militante ou por essa chave e o nosso cinema reboque de toda uma questão sempre política e não artística, autoral, de alguma forma também. Mas, feito esse parênteses, o terceiro cinema, quando ele está pensando nos manifestos, nos seus manifestos de diferentes cineastas latino-americanos nessa época, está pensando o cinema latino-americano anticolonialista, antiimperialista, é muito significativo para mim que a questão racial passa um pouco desapercebida, não desapercebida, mas ela não é central. O que eu quero dizer? Existe um discurso dessa época que vincula o cinema feito por Terceiro Mundo considerando os cinemas de independência africanos, mas que não está assistindo os cinemas de independência africanos, apesar de estar assistindo os cinemas modernos europeus, inclusive dos festivais, não está assistindo esses cinemas. Até hoje, nos estudos sobre o terceiro cine, a gente percebe essa ausência e pouca gente também faz esse resgate de falar do terceiro cinema como um cinema que tinha a ver com todo o discurso anticolonialista africano. O que eu quero dizer? O terceiro cinema olhou para o discurso anticolonialista africano, olhou para o discurso do Vietnã, contra a guerra do Vietnã e a resistência vietnamita, olhou para o discurso cubano do pós-revolução de 1950, como uma resistência imperialista aos Estados Unidos, olhou para o cinema latino-americano, que não era o cinema feito pelos Estados Unidos, então pensou o seu cinema novo, a Latino América, como um cinema que responderia a um imperialismo estadunidense no nosso cinema, mas, quando você vai ver a questão racial, ela é muito diluída. Alguns autores, alguns cineastas, eles vão considerar isso, dependendo do seu posicionamento. Em Cuba, alguma coisa. Glauber Rocha, sim, também, de alguma forma, mas nos demais manifestos isso não é tão recorrente. Em muitos filmes considerados do terceiro cinema, isso não é tão recorrente. Por que eu estou falando isso? Porque o cinema que a Sara está fazendo, por exemplo, que é um cinema que vai ser feito na década de 1970, ele é um cinema que é anticolonial. Só que, como vocês podem ver nos filmes dela, o anticolonialismo está intrinsecamente ligado a pensar a questão racial das relações do anticolonialismo em África. E essa perspectiva de pensar a questão racial como algo basilar para a instituição do colonialismo, ela não é espraiada de maneira geral nessa época, tanto na América Latina quanto na Europa, justamente. Então, olhar para o colonialismo ou para a luta anticolonial, pensando em terceiro cinema, mas também pensando em alguns receptores no Brasil, dessas efervescências que vinham de África, que vinham dos países asiáticos, a nossa esquerda brasileira, não é sinônimo de olhar para a questão racial vinculada a isso. A gente vai perceber uma recepção, por exemplo, de um Franz Fanon no Brasil e no mundo que é muito mais voltada para o livro dele, que é Os Condenados da Terra, que vai falar muito mais diretamente do anticolonialismo, do que para Pele Negra, Máscaras Brancas, que é um livro que vai fazer assim, entre racismo, racialização dos sujeitos e colonialismo, dizendo que o colonialismo, para se dar, precisa racializar os sujeitos e hierarquizar o valor deles. E o colonialismo, nesse sentido, cria uma divisão racial do trabalho que se perpetua até hoje em todos os países. E aí, nisso, eu entro na temática da colonialidade, porque, assim, chamar o cinema da Sarah ao mesmo tempo de pan-africanista, a Ken Shani, de anticolonial e de decolonial são coisas distintas. Eu não vou falar do pan-africanismo, mas o anticolonial tem a ver com periodização. Então, se a Sarah fez cinema durante o colonialismo em África, quando o colonialismo era vigente antes das independências, isso quer dizer que ela fez um cinema anticolonial e que muito cinema, o cinema africano, surge nesse contexto também de anticolonialismo. Então, o que está circunscrito durante o período colonial a gente pode chamar que é um embate direto anticolonial. Na perspectiva sociológica, digamos, os estudos sociológicos sobre esses períodos, todos, e sobre essas relações, vai ter um momento em que o pensamento sobre o que o colonialismo fez nas relações internacionais, econômicas, geopolíticas e raciais também, vai ser estudado como pós-colonialismo. O pós-colonialismo, as teorias pós-coloniais, tem... Tem que terminar, né? Não, estou pedindo para ela avisar se tiver pergunta. Ah, tá. O pós-colonialismo e as teorias pós-coloniais, elas vão ser sedimentadas na década de 70 e tem a ver com o período de pós-independência, né? A sedimentação disso tem a ver com serem estudos que estão se formulando a partir de teóricos que teorizavam as relações coloniais durante o colonialismo, como o próprio Amé César ou o Francis Fanon, mas vão ser feitos também, vão se sedimentar no pós-colonialismo, né? Em termos das independências. E aí tem quem abarque nesses estudos pós-coloniais, desde, na verdade, os estudos culturais até os estudos subalternos indianos. Bom, isso é uma coisa, estudos pós-coloniais. A virada, chamada virada decolonial, que vai pensar uma outra coisa, ela é da década de 1990 e é um pouco que a gente vive hoje em termos de como pensar a modernidade ocidental considerando a herança colonialista. Então, o que os autores todos que vão estudar sobre essas questões a partir da década de 1990 vão ressaltar é que não há uma cisão entre o colonialismo e o pós-colonialismo. O colonialismo em si é um processo contínuo de reatualização de formas de poder e submissão de povos, culturas, economias, raças. Então, o que a colonialidade vai pensar, a virada decolonial vai pensar é o colonialismo como processo contínuo, é nisso que ela vai pesar a mão, digamos, e um processo contínuo que diz sobre a ordem das coisas no presente. Então, o que a gente vive é a colonialidade, que é tudo o que a gente vive, a sustentação do mundo como ele é hoje, ele foi feito numa ordem colonialista de definição de poderes, poderes entre nações, culturas, raças. Então, o que eu acho interessante para a gente pensar é como o cinema da Sara parte desses dois lugares. Ele é feito como anticolonialista, e isso está muito evidente em Zambizanga, que é um filme de 72, e a Revolução Angolana para a Independência é de 76. então ele é feito em um contexto de luta anticolonial, então ele é um cinema anticolonial. Quando ela faz um filme como o que a gente viu, A Sobremesa... Para a Constância. Para a Constância. Obrigada. Hoje, ela está já num contexto de decolonialidade, porque é o questionamento da colonialidade. Isso é o decolonial, o questionamento e a evidenciação da colonialidade, ou do que seria, vou chamar entre muitas aspas, a perenidade do colonialismo, a perenidade das formas de poder coloniais no presente, na contemporaneidade, pós-independências. E o que ela vai observar nesse filme, que passou na sessão anterior, que eu acho que é muito evidente para nós, é como a relação com os imigrantes africanos na Europa, contemporânea a ela, mas também contemporânea a nós, ela é um processo de colonialidade. Não tem como não ser. Ela tem tudo a ver com o colonialismo e é como se ela materializasse as relações do colonialismo num novo período histórico e num ambiente que eu acho que tem tudo a ver com esse in-between da Sarah, que é num novo contexto histórico da ex-metrópole. O colonialismo chega diretamente, se assente, se materializa na ex-metrópole em termos de colonialidade, a imigração africana como colonialidade. E aí, para fechar mesmo, eu queria destacar um pouco essa percepção da Sarah nesses filmes, porque, quando ela consegue estar nesse lugar do in-between, então, ela morou na França, sendo negra, mas de pai guadalupense, ela se relaciona com o angolano, revolucionário, o que diz muito sobre ela também, não só sobre o marido dela, mas o que diz muito sobre ela, vai para a Angola, vai olhar esse cenário de revolução, para a independência, dentro da África, volta para a França, circula pela América, me parece que ela está cunhando um olhar que é entre o anticolonialismo e a colonialidade, necessariamente, inclusive, num atravessamento temporal. e eu acho muito interessante olhar para isso, pensando as temáticas recorrentes do cinema da Sarah, que são o cuidado entre africanos e negros, que acho que é uma coisa, uma forma de, considerando o cinema colonialista ou o cinema colonial, você devolver uma outra imagem sobre esses povos durante o colonialismo e depois do colonialismo. e acho também que ela tem um cinema que isso está até em um artigo da Another Gaze, que é uma revista feminista de cinema britânica, que ela tem um cinema que aborda o abolicionismo prisional. E, para mim, é uma percepção muito sagaz dela de pensar o abolicionismo prisional como colonialidade. Vou dizer um exemplo trazendo para a América Latina e o Brasil, mais especificamente as Mães de Maia, o movimento de mães de jovens, em sua maioria negros, assassinados em Santos, na Embaixada Santista, elas falam que a ditadura militar não acabou para a população negra, porque a população negra continua sendo morta pelos militares, só que agora a polícia militar. E há uma outra máxima que acho que vou juntar um pouco a isso, que é, num sistema desigual, racista, e socialmente desigual, todo preso é um preso político. Isso é uma máxima, mas não é delas, mas estou falando de uma máxima de movimento social. E aí eu fico pensando como a gente pode, no Brasil, mas olhando para o cinema também da Sara, olhar os processos coloniais e as formas de dominação de poder militar, inclusive, desses processos, como algo que ele vai ser processo e ele vai ressoar no presente e vai ditar as formas de relação e de prisão no presente. A gente pensa o colonialismo no Brasil, o que foi a perseguição dos quilombos, a perseguição da capoeira, a perseguição dos terreiros e o que é a criminalização racial dos corpos que a gente tem no Brasil feita pela polícia militar hoje em dia. Isso não tem associação, isso são processos históricos. Eu estou associando aqui ao processo de colonialidade. quando a Sara demonstra no filme dela Zambizanga um preso político, para mim, é quase impossível não pensar nas nossas imagens de tortura da ditadura militar. E aí, eu vou contar uma anedota e vou, de fato, fechar. Quando eu estava estudando o cinema feito na Guiné Equatorial, cinema colonialista, cinema colonial, eu me deparei com uma informação que eu acho muito interessante. Primeiro que, por conta do período e da proximidade, a Espanha trocava, fazia um intercâmbio de processos coloniais com Portugal. Então, isso acontecia. Segundo que, o ditador Franco, que instaurou o franquismo na Espanha, ele serviu no exército espanhol no Marrocos, durante o colonialismo espanhol no Marrocos. O que eu quero dizer é que a Espanha colonizou poucas partes da Europa, mas colonizou, isso é importante a gente saber, me interesso super por isso, colonizou a Guiné Equatorial, Marrocos, e o Saara Ocidental, que é parte do Marrocos hoje em dia. O Franco, o ditador, que instaurou uma ditadura de mais de 50 anos, eu diria, na Europa, na Espanha, ele serve no Marrocos, é militar no Marrocos. E, quando ele volta para a Espanha, faz o golpe militar e se torna o Franco. Isso fez com que parte da população espanhola durante o franquismo fosse anticolonialista, porque ser anticolonialista era ser ante uma força histórica do exército e do militarismo espanhol na Espanha. Por que eu estou contando essa história? Porque, para mim, todos esses eixos de análise que eu acho que o filme da Sara Amador evocam, dizem sobre processos de colonialidade, ou sobre a colonialidade como um presente ou como um processo. Se a gente tem distinção racial do trabalho, uma divisão racial do trabalho na Europa até hoje, que acho que é o que o filme dela, que a gente viu antes desse debate, demonstra, é por conta do colonialismo. O racismo se atualiza no capitalismo, obviamente, mas essa relação é um processo histórico, ela não começa e não termina assim marcadamente. E acho que a gente precisa muito pensar sobre a estrutura das coisas como estão hoje. Por isso que eu acho que o cinema da Sara Amador é inconveniente, inclusive hoje, na Europa, ir para o cinema europeu. Mas é isso, acho que ele vai, obviamente, ser mais reconhecido porque as coisas estão mudando. A teoria decolonial que a gente, na Latinoamérica, tem que se orgulhar de ser nossa, a teoria decolonial é muito latino-americana, acho que só daria para ter sido surgida aqui. É algo que se espraia, inclusive para o cinema, tem se espraiado. A Berlinale, ano passado, acho, o ano retrasado, fez um debate na semana que antecede as exibições de filme sobre isso. Mas, assim, eu diria na Europa tudo muito incipiente, mas esse cinema é inconveniente sobre as relações de poder racial, inclusive, cultural, que balizam as nossas relações sociais hoje em dia. e acho que a forma como a Sara coloca isso no filme dela diz sobre o nosso presente também. Quando Flávia e Lúcia falam dessa plateia branca, desses lugares brancos por onde a Sara passou, sabe-se que a Sara tinha uma certa resistência de frequentar determinados lugares, que é o que a filha dela conta para você, que acho que tem a ver com uma consciência dela muito grande do que era que estava acontecendo. falar para uma plateia branca que vai continuar fazendo as mesmas coisas e vai manter a colonialidade como naturalidade da existência e das relações sociais sem questionar as estruturas, é fazer o quê? O cinema dela está falando sobre isso, por isso que acho que ele realmente está muito à frente. É falar, isso aqui, a forma como as coisas estão estruturadas aqui, inclusive, de alguma forma, a nossa mesa coloca a provocação, é colonialidade, é colonialidade. O passado está no presente a todo momento nesse sentido do que foi os colonialismos para o Ocidente e para a África, obviamente, e reatualizados no imperialismo. Então, faço essa provocação para a gente olhar o filme da Sara, e acho que faz todo sentido também estar na mostra aí que eu falo, a gente pensando em cinema de impacto social, mas acho que todo cinema é assim, político, considerar a forma como esse cinema provoca a gente para olhar para a realidade, sair daqui, olhar para o lado, olhar para a sociedade, para a cinemateca, para as mesas que a cinemateca faz. Coloco a provocação porque estar nesse lugar in between não é confortável e gostaria de ver mesas mais equânimes, me sinto, racialmente falando, me sinto até um pouco culpada de não ter talvez recomendado outras colegas, acho que a Carla também falou isso de alguma forma, recomendado outras colegas para estarem aqui e criarmos uma mesa mais paritária nesse sentido, não de substituição dos corpos, mas de agregação de corpos e de equidade mesmo racial, porque o racismo e a divisão racial, inclusive do campo acadêmico e da atuação intelectual, eles têm a ver com processos de colonização e com a centralidade que o racismo teve para os colonialismos, que não é algo com o que a gente já acertou as pontas em termos de estudos de cinema, de cinema latino-americano, de cinema africano e também de colonialismos em geral, de cinema decolonial. racismo tem uma questão central e isso tem a ver com colonialidade e acho que os filmes da sala dizem muito sobre isso. Obrigada, gente. Desculpa. A demora. Falei que a gente tinha muito o que aprender. Porque é isso. Não vou me estender, mas é isso. Acho que a gente sai daqui com essa palavra e tem um fio que a gente puxa. Eu ainda estou puxando para aprender muito. Gostei muito quando você fala também que essa questão do decolonialismo é latino-americano. Vamos lá. Vamos lá. Bom, eu aqui, novamente, acho que é muito bom ouvir a Mariana, a Lúcia. Eu, claro, também, acho que coloco, vou conversar pelo fim da fala da Mariana, acho que realmente tem a Janaína Oliveira, tem a Jusciele, também acho que a Oliveira não é constantemente sobre o nome. Janaína, hoje, aliás, deu um curso sobre mulheres negras nesse cinema. e elas fizeram, acho que a Sara Maldoró chegou aqui no Brasil justamente pelas mostras do cinema negros, acho que pelo Horizonte, acho que a Janaína coordenou uma, e a Jusciele depois também. Bom, mas eu estou aqui para acrescentar um... quer dizer, acrescentar, para girar esse caleidoscópio e talvez entrar com alguma corzinha aqui no giro do caleidoscópio. tem uma coisa que quando comecei a pesquisar sobre a Sara Maldoró, a Sara Maldoró, para mim, ela me teve vários impactos. O filme Mugno-Gambé, inclusive, ela fala dessas dificuldades que nós temos de falar os nomes, as línguas, como é que a gente lida com as línguas africanas. Eu errei o Zambi-Zanga umas dez vezes. É, a gente tem que treinar. Zambi-Zanga, Zambi-Ganga. É muito... E é engraçado, porque justamente isso, era para nós sermos, vivendo num país como o Brasil, era para a gente ser muito mais familiarizado. Isso diz muito também, não é? É, é muito simbólico. E eu queria justamente falar desse simbolismo todo e desse lado simbólico dela nesse filme. Acho que alguns de vocês devem ter assistido a essa sessão, não sei se vocês chegaram para a sessão há tempo. Esse filme me tocou muito, porque eu sou um estudiante de vanguarda, e já foi falado aqui dessa coisa da discussão estética, da proposta estética que ela tem. E isso me conectou muito com o nome da Sarah Maldorou no filme. Eu vou tentar fazer isso brevemente, porque eu queria que a gente também partisse para o debate. e acho que tem muitas coisas aqui que a Mariana lançou que já dá para a gente articular uma conversa bacana. Mas eu queria voltar no nome, que toda vez que a gente vai ver uma... Eu fiz algumas pesquisas sobre a própria, ver o que tinha de imagens e de falas da própria Sarah Maldorou, e tem pouca coisa, tem algumas, tem uma interessantíssima que eu custei para entender, na verdade, não pela língua francesa em si, que já é uma barreira, mas não foi isso, é porque ela está em uma roda de conversa, de debate, não passa o microfone para ela. Tem duas mulheres negras conversando, e ela é uma delas, tem homens negros e brancos, e eles estão lá sentados discutindo, e ela vai falar e retrucar e debater, não passa o microfone para ela. Eu fiquei tão chocada com a imagem do debate e que ela era uma das convidadas, era um evento sobre o Emei César, e ela tinha sido convidada para participar desse evento. Mas, enfim, isso é um detalhe, eu queria voltar no filme, o Nogambé. porque quando ela escolhe o Maldoror, e eu me perguntei muito o que isso quer dizer, e a Nuska fala, na entrevista que a Flávia fez, eu recomendo de novo para assistir essa entrevista, ela comenta sobre como isso é um manifesto político, essa escolha. mas o que é esse Maldoror? Eu fui atrás, porque eu conheci os cantos de Maldoror, diferentemente do cinema negro africano, a gente conhece um pouco. Agora, o Conte de Lothramont, que é o escritor dos cantos de Maldoror, o Conte de Lothramont é um nome artístico também, é um pseudônimo do Isidoro, que é, na verdade, um uruguaio, filho de franceses, que depois volta para a França e tudo mais, mas ele tem essa relação com a América Latina e faz um pouco reflexões sobre esse deslocamento, sobre essa nova territorialização. Eu achei muito interessante, porque o Maldoror ele é uma figura que ele canta justamente, ele lida com essa coisa dos sonhos e é uma figura masculina, mas não necessariamente. E o autor, ele se suicida com 36 anos. E eu pensei assim, mas por que a Sarah escolheu justamente essa figura? E uma mulher justamente de uma consciência revolucionária, enquanto mulher, enquanto negra, enquanto uma francesa, mas ao mesmo tempo se sentindo nesse lugar em Bituín, nesse entre-lugar, e por que ela escolheu politicamente se filiar a essa imagem do Maldoror? E eu achei interessante, porque o filme, que é o primeiro dela, o Manu Gambé, ele traz algumas coisas dessa coisa escura, desse lugar do sonho e das dificuldades, e é o cara que eles consideram como um dos primeiros, porque é um encontro do século XIX, e que traz um pouco essa estrutura do surrealismo, mas naquilo que ele tem de mais revolucionário. e o fato de ela se ligar a isso esteticamente, ela traz muito disso. Agora, o que ela traz para o filme do surrealismo, a gente vai perceber, bom, mas não tem nada a ver com os filmes surrealistas que a gente está acostumada a ver. Isso é muito interessante. Por quê? Para mim, esse é o modo como ela se apropria de toda uma estética surrealista, de um debate revolucionário, que ela não tem que seguir aquela estética que se consolidou do surrealismo, principalmente dos anos 12, 20. Ela já está em outro momento e fazendo uma outra coisa. Mas ela pega do surrealismo aquilo que parece mais revolucionário, que é o quê? Que é não ficar achando que a denúncia vem por essa coisa do testemunho do realismo. Então, ela trabalha muito com imagens que têm uma carga metafórica muito grande. Então, por exemplo, a cena que mais o chocou foi a cena em que ele está batendo nele. Então, é aquele corpo negro diante da parede em que ele começa a dançar. É uma dança. Então, ela escolhe a dança da dor sem espetacularizar a cena, que é uma cena extremamente violenta. Então, ela não está fazendo espetacularização da violência, mas, ao mesmo tempo, está chamando a atenção da gente para como é que você transforma isso. E depois tem esse momento que a Mariana tocou, que um dos temas dela é essa coisa do cuidado, que a gente vai, pelo menos os cinco filmes que a gente tem na moça, e é uma coisa que percorre é essa relação de como é que um acolhe o outro. Então, eles estão... A gente vê aquele corredor de homens negros nas catacumbas, naquelas prisões, aquelas pedras, e me lembrou muito, não sei se quem é acostumado a ler a poesia simbolista do Cruz de Souza, tem um poema dele que chama Emparedado, e, quando ela começa a pegar aquelas pedras e aquela parede, aquilo me voltava o tempo inteiro, essa imagem me emparedava, que é uma forma de lidar com toda essa polinidade, dessa violência toda. Então, eu achei esse filme, ele todo é um filme que, para mim, ele tem que fazer a gente, por ele, ele tem que fazer a gente rever a história do cinema, inclusive do cinema de vanguarda. Ele provoca nesse sentido, não é só, não é isso, não é só um cinema de vanguarda, não é só um cinema negro, não é só um cinema picano. Ele cruza, realmente, muitas informações políticas e estéticas, porque o debate político está inteiro lá, o que está acontecendo. Bom, e quando a gente chega... Dá tempo de falar mais? Dá, dá. Não sei como é que... Dá, mas não dá, não é? Dá. Não, ia falar, porque, claro, da minha área de estudo, que é cinema feminista e tal, me chamou muito a atenção também o fato dessa recusa à questão da autonomeação feminista. E eu acho muito interessante, porque se a gente pensa o que é o feminismo na década de 60 e 70, ele está muito vinculado à segunda onda do feminismo, que está mais ligada à revolução sexual, a um tipo de emancipação das mulheres, que tem uma dimensão muito diferente do modo como ela está percebendo a emancipação das mulheres. A emancipação das mulheres tem a ver com a emancipação desse estado de colonialidade, desse estado de ver seus companheiros sendo presos pelo ato revolucionário, da destruição que isso está provocando no entorno da família. Então, os filmes dela não estão problematizando o que a gente chamaria de a condição feminina na relação de desigualdade, embora, se a gente presta atenção no Amé César, quando ela começa a circular a câmera e vai mostrando aquela mesa só de homens e tal, e ela começa a mostrar as mulheres na plateia e vai meio que... A gente consegue pescar o que ela está dizendo em termos de onde é que as mulheres estão nesse lugar todo, a gente pode atribuir, inclusive, ao gesto dela de colocar um sobrenome de um personagem masculino num momento em que o cinema é dificilmente acessível às mulheres, e na França também. Então, acho que ela consegue fazer um pouco esse circuito e se colocar justamente... O gesto dela é um gesto de emancipação que a gente poderia chamar de feminista, mas eu entendo, política e filosoficamente, do contexto em que ela está vivendo, o distanciamento que ela quer ter daquela luta feminista em si, porque ela está se apoiando em outra luta revolucionária naquele momento. E que aí, acho que tem uma série de trocas que são colocadas aí e tudo mais. Mesmo na jornada que a gente vai... Ah, não. Pronto. Me encerro por aqui. Eu estava na frente da Marça. Não, não, não. Eu vou parar por aqui porque acho que era legal vocês perguntarem, porque vocês assistiram. Eu sou apaixonada pelo filme que vocês também viram hoje, A Sobremesa para a Constância. Porque tem um elemento ali que... Eu sou leitora da Spivak, que é uma autora indiana que também vem falar um pouco do pós-colonialismo, dos debates, enfim. e ela tem um livro que é sobre pedagogia estética. E tem uma coisa na Saura Modorou, nesse filme, que é uma pedagogia estética que eu acho maravilhosa, que é o modo como ela se apropria justamente dessa cultura branca francesa. Os caras encontram um livro de receita francesa e eles são trabalhadores que estão tentando juntar dinheiro para salvar, para mandar de volta um compatriota que precisa voltar para a África. E eles sabem que com o trabalho de barrer rua, eles nunca vão conseguir o dinheiro para poder colocar. mas o que é que faz? Tem uma coisa ali pedagógica no sentido de aquilo é reveladora, transformadora. A leitura do livro, o modo como eles digerem aquilo não é pela apropriação da culinária francesa, que inclusive tem certos deboches ali incríveis, do arroz e chocolate e tal. Tem um deboche e tem uma emancipação ali. Quando eles depois se reúnem no restaurante deles, e oferecem a banana da terra, que é um elemento muito simbólico da culinária africana, para o que era patrão deles e restabelece uma outra relação com aquele que era patrão. Então, tem um ensinamento muito interessante nesse filme ali, do tipo assim, olha, eu estou aqui, eu me aproprio do texto de vocês, mas não para reproduzir isso, porque quando eu for abrir meu restaurante, eu vou fazer outra coisa. Então, tem uma pedagogia estética revolucionária muito interessante nesse, nisso que parece uma coisa muito leve, é um filme leve, que se assiste rindo e tal, e ao mesmo tempo um filme denso e extremamente, essa pedagogia dos sentidos, que não passa por uma intelectualidade, ela lida direto com o percepto, ela não cria essa mediação com o intelecto, isso eu acho barba. Enfim, vocês estão vendo que eu estou uma apaixonada pela história morrida, acho que quanto mais a gente descobre, melhor é. Obrigada. Obrigada. Estamos, não é? Eu acho super antropofágico para usar um termo aqui brasileiro. E o retrato de uma mulher africana, gente, tem três minutos. e é um filme que ela fala tanto, um filme é três minutos e ela faz toda uma história da imigração, da aceitação, das condições, é uma vida em três minutos, eu acho genial, você fala, é um filme, três minutos, acho genial. Tem alguém que quer fazer alguma pergunta, levantar alguma questão, mesmo que não for por escrito? Enquanto você traz o microfone, eu vou comentar uma coisa, a Mari estava falando da questão do festival, os festivais internacionais, eu todo ano bato na mesma tecla. Não que Cannes vá assistir, mas que é incrível que tem filme húngaro, tcheco, eslovaco, russo, que eu adoro também, mas é incrível que em 22 filmes de todo ano da competição em Cannes é sempre assim, parece ser a cota, a cota do latino-americano. Esse ano não tinha nenhum. Não é possível, eu me revolto, eu falo, não é possível que não tinha um filme uruguaio, cubano, brasileiro, caribenho, que para estar em uma competição em Cannes com 22 filmes, esse ano não tinha um filme africano também, o ano passado ainda tinha um filme do Chad, o Lingui, que aliás estreou nas plataformas, não sei se está, vou até checar, já falo para vocês, mas é assim, um, sabe, e eu fico revoltada, e eu fico revoltada como latino-americana, eu penso no lugar dos africanos, dos afro-latino-americanos, como é que a gente normaliza isso? Em 2022, a gente acha normal que um festival de Cannes não tenha um filme latino-americano ou africano em uma competição, assim, eu não me confoto, todo ano eu bato nessa tecla, e parece que a imprensa internacional, não é, Mari, assim, a classe cinematográfica internacional é normal, assim, então o que a Mari fala, o que a gente está falando aqui, não é o passado, o anticolonial, é hoje, sabe, isso me irrita profundamente todo ano, eu, eu acho, e eu sempre falo isso para os meus amigos europeus também, que são os jornais, como é que vocês não levantam essa problemática? Não é normal, não é possível que não tenha um filme, aí quando a gente vê, desculpa, desviar, mas é algo que me toca muito, você, ah, mas está lá na Semana da Crítica, está na Sertã-Rigarra e tal, aí entra uma coisa meio subjetiva, claro, porque não era tão bom para estar na competição, ou é o primeiro filme, em geral, os primeiros filmes não entram na competição a palma, em geral é o segundo, terceiro e tal, então você acha lá um cineasta, uma cineasta, mas assim, não é possível, você fala, não é possível que não, aí você compara o que está na competição, você fala, mas esse filme da Sertã-Rigarra, ele tem toda a qualidade para estar na competição, esse filme da Semana da Crítica pode estar na competição, esse aqui, e aí essas dinâmicas são invisíveis, então é muito difícil você falar com elas, debater, contrapor, então eu acho acho que é muito isso que a Mari está falando, que dita essas dinâmicas, e que são invisíveis até hoje, estamos aqui falando delas, por favor. Eu tomei conhecimento da existência do cinema da Sara por causa do Mário de Andrade, eu trabalhava na, eu fui editor da revista do consulado de Angola aqui em São Paulo, e por causa de alguma matéria que eu fui fazer lá sobre o MPLA, eu descobri o Mário de Andrade, descobri que ele era casado com a Sara, e por aí fica sabendo. E consequência disso, teve uma, quando a Lusca veio a São Paulo participar do festival, a gente programou uma sessão do Sambizanga e do Managambê no consulado para um público que eles convidaram. falar, mas o que eu queria perguntar, e assim, me chamou a atenção na vez a parceria do Mário de Andrade no roteiro do... É do Managambê, né? Do Managambê. E eu queria saber se vocês sabiam se essa parceria se estendeu a outras atividades, é isso que eu queria saber. Vocês sabem, meninas. O Mário, quando ele fala, é o Mário Pinto de Andrade, que a gente já fez no Brasil, a gente já fez no Mário. É o Mário que era do movimento de libertação de Angola, que era marido dela, o companheiro dela. Eu acho que sim, principalmente nos filmes desse período. Acho que tinha, sim, essa colaboração, porque eles estavam militando juntos. Então, acho que a Sarah não era assim... Ela era uma mulher revolucionária, ela estava... o cinema dela... Eles estavam na mesma luta, né? E eu acho que eles tinham muitas afinidades. Sim, é. Eu acho que no roteiro do Sambizanga... E eu, de uma vez que fui na Casa da Anústica, nessa caixa dela aí, dos documentos e tudo, tem anotações dele, tem correspondência entre eles. Eu acho que era uma coisa muito compartilhada, sim. mas não tem informação precisa. Ele também escrevia, né? Então, tinha, sim, tinha uma colaboração intelectual muito forte entre eles, pelo que a Anústica me disse e pelo que eu vejo. Mas... Fala. Essa... Eu esqueci o nome dela. Carla. Carla. Você falou da relação da Sara com o surrealismo, né? Que está presente nesse tipo. Eu acredito que tem uma proximidade da negritude, né? Com o surrealismo na trajetória do AMC. Era para perceber isso, no LAM, na pintura. Essa relação não era uma relação formal? Ela se... Tem declarações dela? Ela se reivindicava do surrealismo? Eu não saberia dizer se ela se reivindicava. Agora, acho que principalmente nas atuações do teatro, né? Eu não consegui acesso às peças teatrais que ela chegou a dirigir. Mas, do que eu consegui levantar, ali já tem tanto leituras quanto... E o surrealismo, ele vai se embrenhando por vários tipos de artes, né? E acho que ela vai fazendo essa aproximação com parte, eu diria parte, do surrealismo negro revolucionário. Acho que sim. E muito nesse diálogo, né? Com o Amé César e outros da época. Inclusive, parece que tem uma anotação. Ela conhecia o André Beton, né? E acho que tem umas conexões explícitas ali também. Eu não sei se tem colaboração de texto, talvez a Lucy seja a pessoa mais... colaboração de texto, de texto, de coisas... O que eu pensei é que tem os filmes dela sobre pintura, né? Pintura surrealista. Eu acho que uma parte da resposta também pode chegar quando a gente tiver acesso a mais filmes dela, esses filmes retrato. Ela fez muitos, né? De escritores, de pintores. Então, eu acho que... Mas tinha, sim, um interesse pelo surrealismo. eu acho que sim. Parece que ela tinha uma coisa de frequentar muito a exposição. Num outro filme que é baseado... E os cães se calavam, né? Que é baseado num texto do MC Zer, aquelas máscaras africanas que foram tão importantes para as vanguardas, para os surrealistas, né? Então, tem uma presença no filme. Então, acho que sim. muito interessante essa lembrança aí. Eu fiquei pensando em recomendar por uma série de coisas. Não estou conseguindo lembrar de cor o nome dos filmes, mas tem um filme que está na amostra que acho que também vai passar amanhã. Não sei se a Fábio falou. que é a MC Zer, a máscara das palavras. Nesse filme, primeiro, juntando as suas duas questões, o MC Zer, a filha dela fala na entrevista com a Flávia, justamente, eu acho, que ele era uma pessoa que frequentava a casa do Mário de Andrade, era um amigo próximo do Mário de Andrade, do marido dela. Eles se conhecem no mesmo círculo, na França. Então, eu diria, para além dessa, que acho interessante também a pergunta, em termos de a gente ficar perguntando no cinema da Sara, o marido dela colaborava, enfim, isso sempre acontece com artistas mulheres, mas, para além dessa coisa, acho que o capital social revolucionário dele, pelo qual ela se interessava, me parece que é uma forma de colaboração indireta em termos de... Ela se debruçou em dois filmes sobre o MC Zer, e ele era esse amigo próximo do marido e o círculo social revolucionário muito composto por homens, tanto no movimento de neguito latino-americano, mas também entre os independentistas, os anticolonialistas revolucionários africanos, também muito marcadamente por homens, tanto que vão ser os presidentes dos países e tal. Então, me parece que é interessante pensar também nesse círculo, no capital social que ela acessou por meio desse companheiro. E, nesse filme que vai passar amanhã, sobre o MC Zer, que é o longa-metragem, sobre ele, tem um momento que ela pergunta, ou o MC Zer, muito naturalmente, diz sobre o surrealismo, sobre por que na poesia dele, nos textos dele, eram interessantes para ele o diálogo com o surrealismo. E ele diz, acho que, salvo engano, alguma coisa sobre liberdade, sobre imaginação, sobre a realidade. Sendo um pensador do movimento de neguito, acho que faz todo sentido considerar a expressividade surrealista como uma transcendência das limitações da realidade, em termos de conjuntura política, racista e colonialista e colonialidade. Então, acho que é interessante ver esse filme porque tem esse comentário também mais direto. E ela também, quando foi desse núcleo do teatro, do grupo do teatro que a Lúcia mencionou, Alegriot, ela também adaptou peças do MCZ, que a Carla menciona isso também, pelo teatro, me parece, talvez, que ela também já tenha tido essa leitura para, inclusive, nesse sentido, antes do relacionamento com o Mário de Andrade. Acho que eles faziam parte do mesmo círculo, não é que ela acessou esse círculo por ele. Acho que eles eram uma turma e ela estava ali. Pelo que entendo, ela estava ali inserida. É bom que você trouxe o filme, Mário, porque tem uma... Quem foi que fez a pergunta? Foi ele? A Máscara das Palavras. Ele passa amanhã aqui, às quatro, não é, Carol? Quatro. Ele passa amanhã aqui. Ele faz parte da programação dedicada à Sara aqui amanhã. Passam dois curtas, depois o longo, o sambizão. e é por isso que eu falo. Complementa isso que a gente está fazendo aqui, porque sai dessa... Vocês veem e é mais gostoso, literalmente. É isso. Tem uma pergunta aqui. Como é seu nome? O Carlos pergunta. Ele gostaria de ler obras que discutem e debatem a respeito dos assuntos aqui tratados. Acho que os filmes já ajudam. E por onde eu posso começar a estudar acerca deles e quais obras eu posso entrar em contato? Tem alguma obra que vocês gostariam de recomendar? Ah, Carlos. Tem. É uma bibliografia. É, isso que eu ia falar. Mas acho que o cinema africano dos anos 70, 60 e 70, que estão em diálogo com o que a Sara está falando, então, acho que o cinema dos Mansambene, que é alguém com quem ela teve contato, do Mambete também? Mambete. É, Diop também, Mambete Diop também. Acho que é outro. Tuk Book, que é um filme desse diretor, do Diop, é um filme que eu recomendo muitíssimo em termos de experimentações formais, porque são diretores, pelo que eu entendo, que estavam cientes do cinema moderno europeu, assistiam a isso e vão falar dos seus países a partir de um diálogo, digamos, intercâmbio, mas não de, digamos, colonialismo das artes, ou do cinema, mas como diálogo mesmo para pensar linguagem cinematográfica e falar das suas questões. Acho que o mínimo, talvez seja isso. A Luciana também estuda bastante esse cinema anticolonial. talvez possa dizer mais. Mas acho que tem uma coisa que vale destacar, que é a Raquel Schaeffer. Ela foi minha tutora durante o Master que eu falei na Espanha. E ela é quem assina o texto sobre a retrospectiva da Sara, que é o falante. então esse texto também acho que é interessante para te dar um pouco de perspectiva sobre isso e acompanhar o trabalho da Raquel, que é uma portuguesa. Mas, assim, isso é uma pessoa que faz um trabalho super respeitoso, atencioso, super atenta para todas as questões sobre as quais a gente falou. Mas, por que estou falando disso? é que há uma menção significativa da Raquel para o que tem sido chamado cinema decolonial. Isso que está no título da mesa não é tão... Digamos assim, é um termo muito novo. Isso de cinema decolonial, pensamento sobre o cinema decolonial é muito novo, porque quando o cinema decolonial começa? A gente pode chamar que essa perspectiva da colonialidade já está presente em todos os cinemas, talvez, anticoloniais, desses diretores que eu falei e de outros. Então, ela é anterior à virada decolonial em termos de expressividade disso nas ciências sociais, na sociologia. A Raquel é uma pessoa que me provocou muito para pensar assim, Mariana, se você quer olhar para um cinema que é decolonial, primeiro tem que distinguir o que são esses subcampos, pós-colonial, anticolonial, decolonial, porque a gente não pode fazer um anacronismo histórico para falar que todos esses filmes anticoloniais eram decoloniais, mas a gente pode, eu estou falando agora, pensar que isso é uma trajetória histórica. Então, começar pelo cinema anticolonial é pensar em como chegar e olhar em como foi possível um cinema decolonial, mas contemporâneo, feito por artrosdiaspóricos. Eu não mencionei, mas acho que um cinema que tem a ver muito com isso é o cinema negro brasileiro, porque os cineastas negros brasileiros estão em um circuito do cinema novo, que é um cinema que está pensando o anti-imperialismo no cinema nacional, mas eles vão fazer um recorte muito mais profundo das questões raciais vinculadas, diria, de alguma forma, aos processos coloniais, à escravidão, ao racismo, em meio a experimentações que também estão sendo paralelas ao cinema novo brasileiro. Então, também recomendaria Zózimo Burbu, Adélia Sampaio, também o Antônio Pitanga, Odilon Lopes, acho que são os cineastas Valdir Onofre, que estão pensando no atravessamento racial nos filmes dos anos 70. Acho que isso. Aí, só finalizando, acho que o cinema decolonial tem várias, para pensar em termos históricos da virada decolonial, ele tem várias possibilidades de leitura, filmes de apropriação e compilação de imagens, de arquivos, isso pode ser uma característica para a gente olhar para o cinema decolonial. E aí, tem cineastas na Inglaterra fazendo coisas muito interessantes, a Onieka, eu não vou... Ikogue, acho, é um nome, é inglês, cineasta mulher, que pensa super apropriação de imagens coloniais para fazer cinema. Enfim, tem alguns outros cineastas, que agora realmente me fogem de nome, algumas outras cineastas que vão estar mais contemporaneamente próximas a um questionamento da colonialidade, da vivência dos negros no contemporâneo, isso relacionado aos colonialismos, ao racismo e à racialização dos corpos a partir do colonialismo. Eu posso procurar aqui, mas rapidamente posso passar também depois, cineastas mais contemporâneas. Isso aí. Como a gente falou, é um novelo que a gente puxa. Tem muita coisa para se desenrolar e aprender. O língui que eu comentei aqui, que estava em Cannes no ano passado, está na MUBI. Então, quem tiver MUBI, quem ensinar MUBI, ele está lá na MUBI, do Halei Sarum. Não, Saru e Harum. Queridos, a gente vai ter que encerrar, infelizmente, a sala que está... A gente já estourou mais do estourado, a gente já está no terceiro tempo da prorrogação. E, ao mesmo tempo, eu sinto que o tempo foi tão curto. Eu queria agradecer muito vocês três aqui, Mari, eu queria agradecer a Lúcia e a Carla. Agradecer a vocês que ouviram aqui e que a gente, que seja o primeiro de muitos, que a gente ainda faça muitas conversas, que acho que é só um comecinho de algo muito, muito auspicioso que a gente está fazendo. Muito obrigada a vocês. Obrigada a todos. Obrigada. Obrigada. Obrigada.